E aí, meus amigos, e aí? Eu sou Gaia e hoje volto com mais uma jogatina retrô aqui no canal. Trata-se de mais um game que pouca gente deve conhecer. Eu conheci particularmente há pouco tempo. Trata-se de ProGear. Mais um jogo de shooter. Só que dessa vez é um shooter um pouquinho diferente. Ele não é igual Sonic Wings, não. Já tá ficando uma coisa já bem rotineira, né? Eu trazer jogos parecidos com Sonic Wings aqui no canal. Esse game aqui ProGear, que é da Capcom e por sinal um ótimo jogo, é um jogo que lembra mais o Zed Blade, o R-Type. Aí, como você tá vendo, a nave vai atirando de lado, entendeu? Mas ainda assim, é um jogo de navinha, de aviãozinho. E difícil pra Dedell, como você já pode ver aí, né? Já começo passando uma boa dificuldade aqui. Embora eu tenha conhecido esse jogo há pouco tempo aí, fazendo minhas pesquisas e experiências aí nos multijogos e emuladores que eu tenho instalado, eu ainda não zerei ele. E deixei pra fazer isso de uma forma especial, trazendo o gameplay aqui pro canal pra viver essa aventura aí junto com você, que acompanha o meu humilde canal aí de gameplays e de jogos retrô, entendeu? Então, vamos tentar manter nossa cabeça o máximo que puder, que é uma tarefa bem difícil aí pelo que você tá vendo, né? Tem que ser muito Jedi e ter sorte pra se manter vivo nesse jogo aqui. Os caras atiram é muito, cara. E é claro que esse jogo vai comer muita fichinha minha, vai papar ficha. Mas, como eu sou brasileiro e não desisto nunca, eu vou pegar uns continues aí e vou tentar zerar o jogo, né? O problema é se tiver aquela política de perder nos últimos bosses e ter que voltar tudo de novo. Mas é um jogo maravilhoso, cara. E um jogo também que tá me lembrando o... Aquele jogo de dinossauro, pô. Prehistoric, não lembra muito um prehistoric, principalmente o primeiro. Por causa do formato, design dos aviõezinhos, que lembra a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Lembra e muito o... O prehistoric. Só que esse jogo é muito difícil. Cara, tem tantos jogos aqui que eu tô pra apresentar a vocês aqui no canal. Parecido com esse daí de navinha aí. Navinha é o que mais tem, cara. De jogos aqui pra tá... Trazendo gameplay pro canal. Caraca, mas que roubo, cara. É bom que eu venho transparente e posso chamar na bomba, né? Rapá... Até que eu durei muito, cara. Me arrisco dizer que eu durei muito até. Tem um jogo também de submarino que eu baixei também, chamado In The Hunt. Que lembra muito Metal Snug também. Tô pra trazer ele aqui no canal, o gameplay dele. Pra tá... Pra tá mostrando pra ele. Esse jogo In The Hunt... Eu cheguei a ter ele pra plataforma PlayStation One. Uma vez eu comprei o CDzinho. CDzinho pirata na época, né? Que na embalagem vinha escrito Metal Snug de... 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 De submarino. Eu caí naquela. Sendo que quando eu coloquei o jogo, pô... Foi paixão à primeira vista. E ultimamente eu acabei encontrando ele aí e descobri que ele era, na verdade, um jogo de arcade, cara. Realmente ele foi portado pra plataforma caseira naquele ano. Sendo que a primeira casa dele foi a plataforma arcade. E esse jogo tá apelando demais da conta, cara. Olha... Olha o tanto de tiro, mano. Como é que pode uma coisa dessa? Durei muito, hein? Posso dizer ali que eu fui heróico ali. Caraca, tá apelando demais, mano. E os inimigos que tão demorando muito a morrer aqui nesse jogo aqui. Eu tinha jogado ele de relance, cara. Eu não sabia que a dificuldade era isso tudo assim, não. Tá conseguindo superar o Giga Wings e o... E o Dodon Pache. O jeito é chamar na bomba, mano. Não posso ficar aqui encurralado a vida toda, né? Eu tenho que... Tenho que avançar, cara. Agora, uma coisa de bom aqui que eu tô vendo... É que quando perde vida, pelo menos continua com o tiro, né? Isso já é um bom ganho. Mano, olha o meu tiro, como é que tá forte, cara. Esse boss aí... O boss aí promete, hein? Promete-se um desafio em tanto. A pauta de tiro, mano. E aqui tem um esquema aqui que quando você trava o tiro, assim como no Dodon Pache e outros jogos como o Giga Wings, o tiro muda. Fica esse tiro concentrado aí. Igual você tá vendo, ó lá. Tá vendo? Um tiro tipo mais que... Tipo um super tiro, sabe? Tipo um tiro extra. Olha ele querendo me encurralar lá em cima, pra não deixar eu descer. Caraca, meu irmão. É roubo demais, cara. Cara, até que eu tô jogando bem, né? Mesmo já tendo perdido uma vida aqui. Tô mal não, cara. O nível desse jogo... Tô fazendo até um certo milagre aqui com minhas peripécias aqui. Caraca, passei por dentro, cara. Como eu fiz isso? Pô, uma bombinha agora ajudaria também. Opa! Dá pra conseguir matar ainda, hein? Ainda tem mais um, hein? Eu destruí a primeira fase do boss. Ainda tem a segunda ainda. Que provavelmente vai ser muito pior. Ah, agora não viu. Aí também já queria muito, né? Bom que quando volta, os tiros são devolvidos. E vamos de bomba. Tem jeito não. Ah, criatura, tu não vai morrer, não? Cara, Zed Blade é fichinha perto desse jogo aqui, cara. Não é dificuldade. É um jogo extremamente difícil, mas é divertido. Alguém com a temática aí de guerra mundial aí. Dá pro gasto, né? Cara, como é que eu desliguei agora também, cara? Mas eu faço umas coisas milagrosas aqui que nem eu entendo, cara. Pô, não vem uma bomba, né? Eu preferia que viesse bomba. Cara, anda. Eu preferia que viesse bomba do que vem em tiro, cara. Acabei até usando duas bombas ali. Vai me fazer falta. Agora não tinha como, né? Ele veio nas costas, cara. Não tem nem como desligar agora. Imagina os últimos bosses desse jogo como é que deve ser, hein? Se já tá assim, cara, nesse começo... E vamos de bomba. Agora lascou tudo. Caraca, ainda desviei, mano. Caramba, não! Não! O de encontro eu tiro o dele, cara. Aí já tem que vir já... Sabe o mesmo, né? Tem que vir já chamando na bomba, cara. É mais um dos jogos que te obriga a não ficar armazenando bomba aqui. Tem que usar ela pra se manter vivo. Olha aí. É difícil, cara. Bom, pelo menos chegamos já no borne. Aproveitar enquanto eu posso jogar a bomba, né? É a melhor defesa que eu tenho. E a bomba aqui esquiva mesmo. O tiro pode estar em cima, tu viu ali? Eu uso ela quando o tiro tá em cima de mim e eu consigo esquivar ainda, cara. Pelo menos isso de bom, né? Mas esse boss ainda vai durar muito, cara. Eu aproveito que eu tô transparente pra ir lá coletar o P. Eu tenho a vantagem da saída de bola. Agora não tem mais. Muito rápido, cara. O tiro dele. É difícil de ver assim. Ele não morreu, olha lá. Ainda tem a segunda etapa agora. Agora vamos de bomba, então. Aproveitar que tem uma bombinha aqui. Mais uma. Desviar disso como, cara? Caramba. Como desviar disso? E essa fase aqui vai embaralhar minha mente, hein? Ela tá subindo, cara. Ela tá subindo, ela. Tá indo pra frente e subindo, né? Então... Então o único jeito é já liberar uma bomba, então. Liberar uma bomba pra poder ficar tranquilo. Caraca, eu tinha uma bomba? É, parece que eu tinha uma bomba ali. Eu acho que vê. Aí, cara. Eles não dão chance, mano. Caraca, cara. Não, desafio. Alguém fazer gameplay aí de virar isso daqui. Perdendo pelo menos três continue. Tá valendo. Dá não, mano. O jogo é muito apelão. Agora também é o demole, né? Agora foi certinho pra cima do tiro do cara, né? Toma ali, bomba. A única forma de manter a cabeça aqui é essa. Opa, uma bomba aqui vagando. Não, agora não deu pra esquivar até o fim. Caraca, não dá não, cara. Não dá pra jogar isso tranquilo, não, mano. Jogo multi-difícil. Esse daqui premia, cara. Esse daqui pode premiar na dificuldade tranquilo. Aí. Eu não sei como é que ela não pegou em mim o tiro dele. Agora vai atirar de pertinho. Aí complica, né? Não, ele simplesmente encostou em mim ali. Aí fica difícil, pô. Agora vai me encurralar aqui no canto aqui. Eu não tenho tiro que atira pra trás. Essa jogada aí que a máquina fez foi golpe baixíssimo. Então, vamos usar um reversal, que é uma bomba. Mais um. Não, uma parte já quebrando, né? Rapaz, que é isso, cara? Caraca, que crime, mano. Como desviar disso, cara? Tá louco? Sem chances. Outra bomba. Não, mais uma. E essa ainda não vai ser suficiente ainda. Morre não, cara. Ah, morreu? Morreu nada. E fingiu que morreu. Tá mandando uma rajada boa pra cima de mim ainda. Cara, mas que jogo maceteiro. Tá pra nascer o jogo assim, mano. Morre, criatura. Aê, pô. Caraca. Fiquei a morrer mais. Tá doido. Se esse daí não foi o final do jogo, imagine o boss final. É, não era final, não. Ah, fomos pro espaço ainda. Progear, pô, foi pro espaço. Minha vida também foi espaço. Ah, tem que liberar uma bomba, né? Fazer aquela política de elas por elas. Use uma bomba e mantenha a sua vida. Mais uma. Cara, esse jogo aqui acho que é o mais difícil que eu já joguei. Jogo de shooter. Aí, mano. Aí, cara. Caracole, mano. Que isso, cara. Volta aqui, tio. Joga pelão pra burro, mano. Cai um P aí. Não posso nem pegar, ó. Olha lá. Se pegar, tem que perder uma vida. É o que eu falo. Elas por elas. Pensar que eu já reclamei de R-Type e de En-Ande um dia. E de Zed Blade. Esses jogos aí são fichinha, cara. São brincadeira de criança. Perto desse daqui, cara. Pre-histórico e também a fichinha. Tá doido? Mentira. Tá uma bomba. Morre, criatura. Pô, nem boss tu é, cara. Ela ainda tá vivo ainda. Que isso, cara. E aqui eu tô jogando no teclado. Não é fácil ter mobilidade pra desviar dos tiros desses caras, não, mano. Pô, um sub-boys ele era, hein. Pra ter dourado assim. Era um sub-boys. Viu, os caras já aparecem na tela do antigo, cara. Ele não tem pra onde correr. Aí só bomba mesmo. Só na bomba pra se manter vivo. Sem chance. Opa, pelo menos me deu uma bomba, né. Agora, no lugar desse P aqui, poderia ter me dado mais uma bomba, né. Seria muito mais lucrativo pra mim. Pô, imagina esse boss agora aí, cara. Que banho que deve ser. Olha lá, até a entrada dele é mais sinistra. Vamos começar já de bomba. Vou aliviar não, que eu sei que tu não vai aliviar pra mim. Porra, fui certinho pra cima do tiro dele. Pronto, agora acabaram-se meus 3G Versailles agora. Agora é a vez dele. Caraca, ainda diginiei, cara. Ah, de novo? De novo fui pra cima do tiro dele, cara. Eu também tô perdendo também, porra. De maduro, cara. Como diz meu amigo Celestino. Tô morrendo igual um patinho na vagoa. Convido que ele morreu. Olha lá, segunda parte dele ainda. Tá muito cedo pra se pensar em vitória. Ha! Vilei. Vamos ver o que ele vai fazer o mesmo esquema, vai jogar essas bolas em cima de mim aí. Ah, não tem como desviar, cara. Se fica no canto, pega. Se vai pra cima, pega. Fazendo hora extra já, hein, filho. Quanto, agora é a vez dele de... Deixa eu viscar a tela agora de tiro agora. Ah! Ódio. Ele tá protegendo de tomar o tiro, é isso mesmo, cara? Parece que ele tá se defendendo, mano. Não tem nem como, cara, é tiro de mar na tela. Surreal, desumano isso. Morreu. Não tem nem pra acreditar que ele morreu. E morreu nada. E agora que vem o último mesmo. Ah, não. Morreu. Sei que teria maiores desafios depois dessa. Morreu. Morreu. É, pela essa animação aí Parece que o jogo foi finalizado A pena que não dá pra gente entender as legendas Tudo gringo Esse jogo aí, pelo traço desses bonecos aí Assim como no jogo Giga Wings Parece até que isso daí é um anime, não parece? Parece que tem a possibilidade de existir um anime ou mangá desse jogo Porque esse jogo é inspirado numa história que já existia no anime ou mangá Mas um jogo bacaninha, cara Se você gosta de jogo de shooter Jogo dificílimo Jogo desumano na dificuldade Jogo de navinha Tá aí Uma boa pedida aí O Gaya tá te apresentando um jogo brabíssimo Progear de arcade Já não sei se tem pras plataformas caseiras, né? Aí eu coloquei um recordezinho ainda Então tá aí, meus amigos Mais um jogo finalizado Mais um jogo apresentado a você Que gosta de conteúdo retrô Grande abraço a você que assistiu meu vídeo até agora do Gaya E até a próxima Valeu, meus amigos Tchau